Gente, é a 15ª edição da Construíc, a Construíc 2019, começando hoje, três dias aqui, stand 100% vendido, tudo que tem no mercado imobiliário tem aqui, né Angélica? Isso, o público que vem nos visitar, ele vai conseguir encontrar desde cartas de crédito para fomentar a compra do imóvel, até a entrega da chave, que seriam todas as opções que o mercado tem hoje nesse ramo imobiliário, e imóveis de terceiros também. E é um ano muito feliz, porque historicamente a taxa Selic nunca teve tão baixa, né? Então está todo mundo muito otimista, é bom trabalhar assim, né? Nossa, e como é bom, o movimento, e a gente acredita muito, né? Por isso é que nós estamos conseguindo completar o 15ª Construíc. Nós estamos na Construíc 2019, que é hoje a maior feira no interior do estado que fala de negócios imobiliários. E eu estou aqui no estande da Paquembu, junto com o Fred Escobar, que representa a empresa. Vocês estão aqui para fazer, marcar o espaço da Paquembu, porque Rio Preto é o segundo maior mercado da empresa. Aliás, o primeiro, viu, Malu? É uma satisfação e orgulho estarmos presentes em mais um evento aqui em Rio Preto, podendo não só participar, mas também trazer a recompensa da forma com a qual a gente foi recebido aqui ao longo de 10 anos de Rio Preto, mais de 12 mil casas entregues, mais de 12 mil sonhos realizados, trazendo também novas oportunidades e divulgando aqui novos bairros planejados da Paquembu no município. Bairros dotados de toda a infraestrutura, de comércio, de serviço, com qualidade de vida para as pessoas que já conhecem o padrão e aquelas que não conhecem, a gente está aqui também à disposição. Bom, a Paquembu, então, ela é especialista em bairros planejados, né? Eu sei que tem um lançamento para acontecer em Rio Preto que a gente não vai falar ainda agora, mas até o final do ano tem um na região norte. Esse ano ainda, exatamente. Esse ano ainda a gente vem com novidade, um novo bairro planejado. E ao longo de 2020 também muitos outros, trazendo mais oportunidades para as pessoas num momento muito importante de queda de taxa de juros, com novos fundings do nosso parceiro, a Caixa Econômica Federal, enfim, novas possibilidades de financiamento. Então, um cenário muito favorável para a realização desse sonho da casa própria. Fred, isso que eu ia te perguntar, porque é muito difícil para a gente que não é da área entender. Baixou a Selic, baixou a Selic, está na hora de comprar? Está na hora de comprar, exatamente. E juntamente com a Caixa, que é o nosso agente financeiro, e o programa Minha Casa Minha Vida, né? Na Habitação de Interesse Social, a gente traz aí uma série de oportunidades. Então, assim, não tem mais desculpa, né, Malu? Agora é a hora. Além de tudo isso, a gente tem ainda não confirmada a data, até o prefeito Edinho estava conosco aqui, a gente está afinando junto com a Caixa, enfim, a parte documental. A gente tem uma entrega de mais de 1.200 unidades, que vai ocorrer ainda em 2019, provavelmente no mês de dezembro, né? Realizando o sonho de mais essas famílias aí, podendo ter concluído entregue aqui, mais de 12 mil unidades a Pacaembu. Então, é o principal mercado da construtora Pacaembu, a cidade de São José do Rio Preto. Bom, a gente está falando em principal mercado, mas vocês estão em mais de 40 cidades. Pois é, a gente está em 44 cidades, são mais de 130 empreendimentos, agora saindo do estado a partir de 2019, indo para o estado do Paraná e outros ali no radar também. É muito trabalho, mas é um orgulho, uma recompensa para nós, é o que a gente, é o que nos motiva a continuar essa história de 26 anos na construção civil. Bom, então vamos deixar a dica para o pessoal, se você está para comprar a sua primeira casa, fica de olho que até o final do ano vai ter um lançamento sensacional lá na região norte da Pacaembu. É isso aí, né? Exatamente, aguardem! Exatamente.